Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Embaixador Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí